O padre já tinha lançado essas facas, como o Dinho fez no passado! Parece que eu estava a dois passos à sua frente. E mano, com certeza essa é a morte que mais doeu no coração da fanbase de Jojo, inclusive no meu. Viu Jotaro morrendo mesmo que se dê pra um stand muito forte, dói no coração. Jotaro Kujo, o seu ponto fraco é a sua filha. Meu pai... Jo... Lee... Me salva, pai. Por favor. Eu vou acabar com tudo.